Mais uma noite nós tá solto pelo mundo Várias piranhas menino virou assunto Voando baixo, tomando um destilado Na pista rodeado, hoje vai ser resumo Num ração de igual não tem, ela sabe bem O que o ronco tá na beira, estigas neném Favelado, chave com a lente up na face Chama até no pensamento, exalando maldade As mais top é camisinha com sabor de uva Ela gosta do malote que a carteira estufa Até as que não queria tá querendo graça Balada, acabei motel e nós tá cá na cara E tem skunk pras garota Camarote envolvido É, tá tudo lindo Oh, 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 oh Chama todas pro combate Que mais tarde tem conflito É, tá tudo lindo Oh, 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 oh E tem skunk pras garota Camarote de bandido É, tá tudo lindo Oh, 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 oh Mais uma noite nós tá solto pelo mundo Várias piranhas, menino virou assunto Voando baixo, tomando destilado Na pista rodeado, hoje vai ser zumbum No rasante igual não tem, ela sabe bem Ouve o ronco da naveira, estigas neném Favelado, chave com a lente up na face Chama até no pensamento, exalando maldade Pras mais top é camisinha com sabor de uva Ela gosta de uma lote que a carteira estufa Até que as que não queria tá querendo graça Balada, cabe motel e nós tá cá na cara E tem skunk pras garota Camarote de bandido É, tá tudo lindo Oh, 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 oh Chama todas pro combate Que mais tarde tem conflito Tá tudo lindo Oh, oh, oh Chama todas pro combate Que mais tarde tem conflito É, tá tudo lindo Oh, oh, oh Chama todas pro combate Que mais tarde tem conflito É, tá tudo lindo Oh, oh, oh E tem skunk pras garota Camarote envolvido É, tá tudo lindo Oh, oh, oh Chama todas pro combate Que mais tarde tem conflito É, tá tudo lindo Oh, oh, oh Tem skunk pras garota Camarote Tchau Tchau